E aí galera, beleza? Eita, eu voltei com a intro sem querer, esqueci que eu tinha mudado a gente Não vai ser essa, não vai ser essa, vai ser essa Traidor, traidor, traidor Mano, a gente tá começando uma corrida aqui com o Mark Zero, Drizzy e o Lugero A corrida da vinheta do Patife Se você tá boiando, é o seguinte, o Drizzy acordou uma hora da tarde, sendo que a gente combinou às seis da manhã Não foi isso? Ah, tá bom Não, sério, sério, a gente combinou pra gravar a partir das oito e meia, todo mundo ia acordar cedo Uma da tarde o cara apareceu É, não, beleza, então o Drizzy já merece a vingança por causa disso É tão bonita a cama Mano, que bonita a cama, moleque, larga a mão Não, é, é, é muito bom acordar cedo, mas é muito bonita que a gente deixou embora Aí, o Lugero, ele me fudeu já nos últimos dois mapas que a gente jogou E o Mark O Lugero tá fazendo o Patife O Mark tentou me fuder Mas o Drizzy não entrou O Lugero tá fazendo o Patife aí, ó, filho da puta Filho da puta, nossa, eu vou bater muito no Drizzy Olha o Drizzy, olha o Drizzy, o Drizzy é o cara que dorme até uma hora da tarde, tem um desempenho melhor nas corridas postos do descanso Sai, Patife, sai, Lugero E a gente só se fode agora, sério, nossa, que raiva da humanidade, sério Sai, Lugero, sai de mim, Lugero Sério, sério Eu tô de boa aqui, campeão, tô fazendo nada não, campeão Nossa, vamos ter colocado GTA Olha só, Lugero, para de ser sujo, Lugero Olha só como é Opa Ó o Marks aqui, ó, se fudendo sozinho ali Ó, 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 ó o Lugero tentando, tentando fazer um jibre Que jibre, mano Pô, brigadinho, eu vou meu carro De nada, cara, de nada Sai, Mark Zero Sai, Mark Zero Fode ele, Mark, fode ele, Mark Puta, Mark Puta, que pariu O Mark tentou fuder isso, fudeu sozinho, velho Que que o Rockstar colocou esse muro aqui? Toda vez eu me foda nessa foda desse muro, filho da puta Sério aqui, Lugero Nossa Vai bater nessa árvore aí Nossa Nossa É muito sujo, né É muito sujo Que é esse aqui, o Patife, não, vou dar o descanso pro Patife Sério, não, Lugero, vem que tem Não dá não, Lugero Não, vou dar o descanso pro Patife, velho Vem que tem Não, vou dar o descanso pro Patife, ele deu pra você Porque aí ele vai pra cima do Denise com tudo Entendeu? Deixa ele lá, deixa ele lá Vai lá, vai lá Mas eu vou mesmo Seu plano deu certo, Lugero Eu estou aqui, eu estou desdenhado Caralho, mano, tá muito da hora essa corrida, velho, fica uma louca Da puta Me fudir, mas te fudir Todo mundo tomou no cu Eu não Não, não, não Boa O Lugero agora é boa Foca no Lugero, foca no Lugero Deu, 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 ah não deu Uuuu Nossa, é o dentro do Drizzy ali Eu parei foca no vermelhinho Porque se eu fosse falar do Patife ia ficar foca no pretinho Ah, mentira Aqui eu saí do lado, eu fui destruído do mesmo jeito Aí eu já ia ter que bloquear esse vídeo porque ia ser racismo, cara É, racismo é crime até o vídeo Meu Deus, olha essa rampa Ai, ai Ai, ai Eita pela Não explode, eu te amo Ufa Nossa, calma, calma, Lugero Calma, Lugero, eu estou chegando Vai, 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 Lugero, vai, Lugero Eu estou chegando, eu estou chegando Foca em todos, foca em todos, foca em todos, menos no Marques Eu estou chegando Calma, Lugero Foca em todos, menos no Marques que ele está em último lá, vai tomar a NC Não, Marques a gente só deixa ele pra lá Nossa, velho, você vai tanto se arrepender de falar do jogo Só deixa o Marques garantir o lugar dele lá de NC Mano, eu não paro de ficar em Drizzy nas corridas também, que ódio, hein, velho Ah, mas quando o Lugero está jogando, minha cara, aí o... Ih, explodiu, mano Se fudeu 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 O problema é seu É seu Não, vem, Lugero Calma, Lugero Por que você está com pressa, Lugero? Não corre Quem não conhece essa música? Eu não conheço Porra, Marques Você está no YouTube há 15 anos Ela deve ter que tocar o nome Aranha, né? O nome Aranha é meio merda, então eu não consigo Nossa, mas que filho da puta, sério mesmo? Que você vai continuar com isso? Calma Você vai continuar, meu Você não entendeu isso ainda, Marques? Qual a parte você não entendeu disso ainda? Qual a parte do NC que você não consegue entender? Peço desculpa, eu peço desculpa a família brasileira aí, eu acho que... Foi meio grosseiro mesmo Me exaltei um pouquinho Ô galera, tem um... Tem um checkpoint aqui, só que eu não entendi muito bem o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Não sei Olha os menes Estava sentindo a ressurreição dos menes? A ressurreição? Os menes Os menes Os menes Olha só que se não é o Lugero que está aqui, gente Olha só se eu alcancei É porque eu não consegui passar ali também, né campeão? Olha só se eu não achei Olha só se eu não fiz o... Olha só se eu não fiz o Allride como uma lenda Como um mito que sou Como um mito Nossa, sério, sério Esse é o Allride Um dos Allrides mais irados que eu já vi Sem maldade Caralho Só porque passou de primeira É o mais difícil que eu já joguei Não, não é o mais difícil É o mais difícil Olha, eu ia contar o segredo pra vocês Mas querem ser trouxa vão ficar aí se fudendo no Allride Caralho, mano Quem... Quem precisa de segredo, mano Querem ser trouxa Eu sou o patífico ingrativo Não é fácil não, viu? Fica a dica aí Ah, vou chegar e vou passar de primeira Olha só Olha só se eu não vou sambar na cara das inimigas toda aqui, ó Caralho, que uma hora de foda mesmo, mano Olha isso Falou É igual aquela música lá, né Allride is on the storm Que... Caboooo Vai Maquissero Você não vai sober Caboooo Seus Góicas Ah, se eu não passei... Se eu não passei de primeiro no bagulho Olha que tetinha Ah... Os garotos estão no suspense Olha o Dresdo aqui 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 Ah, o Dresdo, você é meio merda Você está em último lugar, cara O Dresdo está em terceiro O Dresdo está em terceiro O Dresdo está em terceiro Que vergonha, sério Eu tenho vergonha de vocês Eu fiquei parado lá pra vocês irem na frente Tenho vergonha Bom, e é isso aí, pessoal Eu sei que vou terminar esse vídeo com o Marques em segundo Com o Drizzy em terceiro E com o Lugero na posição que ele merece Porque ele é muito sujo Muito sujo Alguém sabe o nome dessa música? Alguém sabe o nome dessa música? Alguém sabe o nome dessa música? É Alguém sabe o nome dessa música? É Alguém sabe o nome dessa música? É Alguém sabe o nome dessa música? Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui Eu também sempre cantei Peguei na Harley Davidson Gente, chegam! Um abraço do batismo e até a próxima E valeu!